O presidente Michel Temer foi pessoalmente na agência central da Caixa Econômica aqui em Brasília para acompanhar a liberação dos recursos das contas inativas para os trabalhadores. Alguns trabalhadores já estavam aguardando a agência abrir para fazer o saque. O dinheiro terá diversos destinos. Não era um dinheiro que eu estava esperando e eu vou gastar comigo, nada mais justo, né? Um dinheiro que estava ali e eu não sabia, eu vou gastar comigo. O dia das mães está chegando aí, eu vou comprar algumas coisinhas para mim. Inicialmente eu pensei em pagar algumas contas e guardar o restante para uma eventual emergência. Pensei em investir, colocar em um fundo de investimento. Nesse terceiro lote de contas inativas do FGTS, quase 8 milhões de trabalhadores serão beneficiados com 10 bilhões e 800 milhões de reais. E até a liberação do quinto e último lote, a economia brasileira vai receber uma injeção de 40 bilhões de reais. O trabalhador compareceu mais assiduamente à Caixa Econômica Federal e nós temos tido uma performance de mais de 90% da nossa expectativa inicial, que era 43 bilhões de reais. Então acreditamos que até o final do calendário, que se encerra dia 31 de julho deste ano, nós tenhamos aí feito o pagamento de cerca de 40 bilhões de reais.